A filosofia dos seres humanos Vão modificando o que Deus nos deu A pão na terra, os mares e fora O homem de agora parece ateu A boa ilusão modifica a terra Decretam a guerra, a fora campestre Vão dilacerando toda a natureza Deixando a tristeza no mundo silvestre Eu defendo a terra que um dia eu vi O arco-livris beijando as flores Os pombos perdizes, jaós e pardais Os macalvais trocando amores E as borboletas seguem zagueando A seiva sugando, beirando as águas O homem sem alma devassa o chão E o meu coração se enche de mágoa Quando a gente ouve conversas banais Sobre os ideais mais modificados Quase não se fala em conservação E a devastação nos deixa assustados Pobres dos meus filhos, talvez dos meus netos Soberão de perto, desertos sem fim E a grande ganância dos devastadores De serem senhores do mundo em que vim E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.